Hoje, quinta-feira, 14 de novembro, estamos antecipando para hoje o vídeo sobre Saturno entrando, voltando ao seu movimento direto, depois de ter passado um tempão aí em retrogradação, na realidade, desde 29 de junho até 15 de novembro. O Saturno volta ao seu movimento direto amanhã, dia 15, estamos antecipando para hoje o vídeo sobre esse tema. Então, talvez tenhamos passado os últimos quase seis meses fazendo uma revisão, esse é o assunto de Planeta Retrógrada, revisão, nos trabalhos, na organização do negócio, nos processos da empresa, no melhor gerenciamento da nossa vida profissional e nos ocupando de retrabalho, refazer, fazer de novo, fazer melhor. Agora, principalmente e sobretudo, checando em que área de nossas vidas as estruturas estão bambas, mal alicerçadas, pode ser qualquer área, afetiva, familiar, financeira, de saúde, de relação pessoal, relação com os filhos, de relação com a vida profissional. Foi um período para a gente checar onde é que a estrutura estava com fundo falso, mal fundamentada, mal fundada e consertar isso. Agora, Saturno volta a ser movimento direto e assim estaremos prontos para botar a nossa produção para andar com as lacunas preenchidas, falhas corrigidas e com a estrutura, os fundamentos da estrutura mais seguros, mais alicerçados. As empresas estatais podem ter tido desempenho abaixo do projetado, coisa de Saturno retrógrado ou da sua média habitual. E agora, com Saturno direto, podem retomar um desempenho melhor. Se o seu segmento de mercado, seu segmento de negócio, sua área profissional, andou desacelerando e a demanda encolhendo, agora devem retomar aos patamares habituais. Serviços contratados que estejam atrasados e principalmente obras, assunto predileto de Saturno, voltam a andar em ritmo normal. Para quem quer se aprofundar melhor sobre esse assunto de planetas retrógrados, que é um assunto interessantíssimo, estou antecipando aqui para vocês o desconto que vai acontecer na Black Friday, mas já estou aqui apresentando para vocês essa possibilidade para vocês adquirirem o curso de planetas retrógrados e siglos interceptados. Um assunto muito, muito interessante. E vocês vão ver como é que isso funciona na vida prática de vocês. Então toque aqui no link para saber mais sobre o curso. Legenda Adriana Zanotto